E cara se procura a velha casa da bruxa Se a minha faca é afiada e minha rima é obscura Azura, preto na frente do prédio Tomo mais remédio, Paraná e tédio Gente passa na rua, observa a luz da lua Acho que se há um espaço em uma câmara escura Sexo é chato, me entupo de álcool Inspiro o talco em um banho gelado Sempre que eu quero drogas não tenho um número pra que ligar Mas falta a diana, ninguém me banca, faço umas vozes pra poder voar Não tenho asas tiradas de mim, anjo caído, esculpido e marfim Sempre correndo de volta pra casa com a prata do bolso e ouro na alma Qual é, cê sabe que eu sou foda Messias é um novo movimento nessa roda Sou começo bruto, pode tentar me afogar Filho da puta, sou um bruxo, só vou filtrar Panen 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 Minha Panen 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 Obrigado.